Vou fazer essa pequena palestra aí, para mostrar um pouco do trabalho. Como o Lopes falou, eu assumi em novembro a posição que era do Alexandre, parece que todos já conheciam o Alexandre. Pois bem, eu já era consultor da RNP, já há uns três anos, e aí de um namoro virou um casamento. É uma proposta do Nelson, ou eu deixava o namoro, ou eu casava com a RNP. Aí eu assumi, achei que era um desafio grande. Eu moro em Campinas, então a área, a nossa diretoria de engenharia e operações, foi bom nesse aspecto, porque agora ficou uma pessoa, uma diretoria, que na verdade, formalmente, é no Rio, mas na verdade, formalmente, mas na prática eu passo quatro dias por semana, espero pelo menos, em Campinas. Bom, o que eu vou falar aqui é um pouco do... Nós já vínhamos trabalhando, já há algum tempo, inclusive, com o Alexandre, e vou falar um pouquinho da nossa infraestrutura atual, rapidamente, sobre as conexões internacionais, que o Michael já comentou, do nosso backbone nacional, que nós chamamos de rede IP. Eu sinto que eu falar isso é chover no molhado, que provavelmente a maioria de vocês sabe, mas um ou outro não sabe, é um trocadilho da palavra IP, da internet protocol, com a árvore IP. Vou falar um pouquinho das redes metropolitanas também, da rede Comer, das conexões com as instituições no interior, e vou mostrar para vocês um desafio grande que a gente tem atualmente. Eu estou ainda apanhando aqui, viu, gente? Eu vou tentar o... Ah, para o apontador? Mas é o... Eu queria a luz. Olha, se melhorar o meu currículo, vou dizer que o Marco Antônio Bandeira foi um dos primeiros pessoas com os quais eu aprendi comunicação de dados. Pode ser, Marco? Isso... Uma época que ainda era Arpanet, talvez. Não me lembro, não, mas... Bom, deixa. Vamos lá. Então, a minha... Agora, vou falar um pouquinho das nossas iniciativas atuais, então, de evolução dessa nossa infraestrutura. Tem dois programas, chamado um IOLACT e outro ION. O IOLACT é uma busca por uma infraestrutura ótica, quando a gente fala em infraestrutura ótica, principalmente fibra ótica, na forma de IRO, de direito de uso de longo prazo. Quando a gente não consegue, a gente persegue e acaba conseguindo, às vezes, lâmida. A nossa vontade, a nossa obsessão é por conseguir infraestrutura na forma de fibras óticas e ter o direito de uso de longo prazo. Da mesma maneira que temos o IOLACT, que é uma busca por infraestrutura, pelo menos no Cone Sul, para a gente ter conexão com os países Paraguai, Uruguai e Argentina, principalmente, nós temos também um projeto chamado ION, que é a Infraestrutura Ótica Nacional, em que a gente busca infraestrutura também, ótica, de longa distância, para a nossa existência de longo prazo. E um projeto chamado Iniciativa Veredas Novas, na verdade, a iniciativa, na nossa nomenclatura, na ANP, é a generalização de um projeto. Quando um projeto, ele cria vários... Na verdade, quando eu tenho vários projetos desde o mesmo ambiente, ao invés de chamar programa, a gente chama de iniciativa. Então, o Veredas Novas é um programa, digamos assim, com vários projetos que eu vou comentar aqui. E a iniciativa da Rede Comércio Fase 2. Bom, a ANP enxerga a sua infraestrutura em, pelo menos, cinco níveis. Um nível, que é o nível de internacional. Um nível, que é o nível do backbone nacional, logo embaixo. Um outro nível, que apesar de nós não termos infraestrutura, mas a gente conta com parceiros, que é nível estadual. Abaixo, um nível, que é o nível de redes metropolitanas. E, finalmente, um último nível, temos até alguns projetos de apoio a isso, é a fortalecimento, a construção, a modernização das infraestruturas nos campos universitários. Bom, a nível nacional, como eu falei para vocês, nós buscamos, isso é um objetivo, como eu comentei, é uma obcecação, quer dizer, é uma vontade de utilizar comprimentos de onda, iluminando fibras óticas, contratadas ou cedidas, doadas, recebidas em doação, assumindo massas falidas. A gente tem essa obcecação por ter esse interesse em longo prazo, porque achamos que um projeto, como uma rede acadêmica da ANP, em algum momento, nós vamos ter que ter, por causa das bandas que a gente consome, pelas aplicações que estão por trás disso, enfim, por várias justificativas, nós merecemos ter infraestrutura própria de longa distância. Mas, como nós não temos ainda, nós estamos conseguindo outras conquistas. Eu vou comentar a respeito disso. A nível estadual, nós estimulamos, apoiamos, a construção de redes estaduais, como é o caso do Cinturão Digital do Ceará, como é o caso do Espírito Santo Digital. E qualquer Estado que tenha interesse em construir uma rede estadual para inclusão digital e que nos ajude, em uma parceria, a atender aquelas nossas instituições federais e ex-estaduais, utilizando a infraestrutura estadual, muito bom. A nível metropolitano, nós temos uma iniciativa que é da Rede Comep. Nós também estimulamos a criação, apoiamos a criação, então, de redes óticas em ambiente metropolitano. E, praticamente, em todos os estados brasileiros, em todas as capitais, nós temos rede ótica, exceto São Paulo e Belo Horizonte, em que nós negociamos o direito de uso de um lambda, desculpa, de fibra apagada, os outros estados, nós conseguimos, as outras capitais, nós conseguimos construir uma rede ótica, então, passamos cabo ótico e temos, então, somos proprietários, como nós falamos, nós, RNP, e quem se utiliza dela, somos proprietários dessa infraestrutura. E, em uma estratégia, nós construímos e cedemos automaticamente para o governo do estado, par de fibra, para o governo municipal, par de fibra, também entendendo que a utilização desses pares de fibra, pelo governo estadual e pelo governo municipal, promove a inclusão digital ou desenvolve, a princípio, é um fator de desenvolvimento econômico naquela cidade, naquele estado. A nível institucional, de instituição usuária, nós, como eu falei para vocês, revitalizamos as redes internas de campus, de instituições federais, de ensino superior, instituições federais tecnológicas e unidades pesquisas da RNP. Basicamente, nossas organizações usuárias são essas que estão aí, as instituições federais de ensino superior, as tecnológicas e as unidades pesquisas, incluindo também a Embrapa. Finalmente, a nível internacional, isso em cooperação muito grande com a ANSP, nós suportamos conexões internacionais da ANP, se integrando à rede clara, que é a rede latino-americana, e com conexões à Europa e aos Estados Unidos. Agora, fazendo uma visão de cima para baixo, vou comentar cada um deles em detalhe. Bom, aqui é só para ilustrar que nós, como país, entendendo o RNP e ANSP, nós estamos interconectados, sim, à Europa, através de um ponto de entrada na Europa, na Espanha, e também aos Estados Unidos, e ao Cone Sul. A rede latino-americana, aqui está mostrando muito resumidamente, mas nós temos, a princípio, 2 gigas, 2 lâminas de 10 gigas, ou seja, 20 gigas, compartilhados com a ANSP, aqui está escrito FAPESP, desculpa, peguei esse PowerPoint lá, esse slide, não adoterei, e ficou FAPESP. Leia-se aí, por favor, ANSP. E temos ali conexões também, olha, veja a importância do POP de São Paulo, para a ANP e para a ANSP também, é através do POP de São Paulo que a gente suporta essas conexões internacionais que estão sendo mostradas aí. Bom, agora já falando da nossa visão, nós estamos pensando de expansão, nós já estamos conversando com parceiros no Uruguai para construir e para ter uma fibra pagada de Porto Alegre a Montevidéu. Nós já estamos equacionando já a fibra pagada de Porto Alegre até a fronteira no Rio Grande do Sul com o Uruguai. Há uma conversa com a empresa de energia lá no Uruguai, pelo parceiro, pelo par da RNP lá no Uruguai, enfim, para a gente concretizar isso. Infelizmente, nós não temos, neste caso ainda, isso está tudo em articulação. Eu acredito que chegar até a fronteira, nós vamos conseguir nos próximos dois anos, mas não posso afirmar que a gente consiga ter uma conectividade de fibra óptica própria de Porto Alegre e Montevidéu nos próximos dois anos. Outros dois projetos que a gente tem a nível internacional, aí falando do Cone Sul, é com o Paraguai. Já tivemos uma reunião com o Pacto Tecnológico Itaipu, que é o nosso host, é aquele que está nos acolhendo numa parceria para chegar até também a Assunção. Já dissemos para os paraguaios o que nós queremos, também queremos par de fibra, apagada, para nós iluminarmos, para chegarmos até a Assunção. Quando a gente fala nós, neste caso, é nós, é rede clara. que nós, como RNP, como ANSP, somos nós, Brasil, enquanto nós estamos aqui dentro. E quando nós falamos no Cone Sul, nós somos associados da rede clara e, pela importância que é o país hoje, principalmente no Cone Sul, nós somos uma rede extremamente importante para a rede clara. Então, a discussão a respeito de quem investe normalmente o país, o próprio país, o Brasil, ele normalmente é o investidor principal nesses enlaços. Bom, e finalmente, temos já concretizado desses três, que é, conseguimos negociar uma fibra da Global Crossing de Porto Alegre, Buenos Aires. Essa fibra está encantada, já há mais de ano que nós assinamos o contrato e tivemos problemas seríssimos. Compramos os equipamentos, todos os equipamentos que nós já estão comprados. Na parte do Brasil, eles já estão instalados e, na parte da Argentina, estamos com problemas lá com o parceiro, que eu não gostaria de entrar tanto em detalhe. Por quê? Porque estamos prestes, depois de muita reza, entendeu? Muita promessa que a gente fez para os santos mais fortes que a gente tem, nem imagina. Temos baiano na RNP que já foi lá no Senhor do Bom Fim e, ora, provavelmente na hora que a gente iluminar isso aí eu vou ter que subir alguma escada ajoelhado lá na Bahia, não sei qual. E vamos, enfim, espero aí, já queimei a língua várias vezes, mas eu espero aí nos próximos três meses, quatro meses, ver esse iluminador. mas, olha, ainda continuo achando que não posso deixar de rezar. Enfim, bom, aí é uma fibra pagada com direito de uso de dez anos, os equipamentos que nós compramos é seis lâminas, de dez. É, ele tem capacidade de oito e a gente, acho que, subconfigurou em seis para poder no primeiro momento. Mas aí nós, como parte da negociação, quatro lâminas são do Global Cross e dois lâminas são nossos. Mas a gente, com o direito de colocar lâminas, à medida que a gente for, até 20 lâminas de cada lado. 20 lâminas da RNP, barra clara, 20 lâminas da Global Cross. bom, esse aqui é só para mostrar que estamos, então, instalados, já está, esses equipamentos já estão operacionais, entre Porto Alegre até a fronteira com. Mas, curiosamente, eu preciso confessar aqui, que a última milha, que é lá do POP do Rio Grande do Sul até o POP da Global Cross, nós ainda não conseguimos concretizar. Um problema seríssimo lá, uma parceria com a CE, mas, enfim, agora mudou o governo e nós estamos conseguindo. Gente, por que pareça, alocar a poste é um desafio tremendo, entendeu? Quando a empresa de energia não quer, não há força divina que consiga fazê-lo. Mas, como eu falei, a esperança é de que, de três a quatro meses, nós estamos acertando com o parceiro lá no Rio Grande do Sul e construí-se a última milha. Nós também não fomos muito fundo porque, enquanto os equipamentos lá na Argentina não fossem instalados, também não haveria como fazer o circuito fim a fim. Bom, contei aí a história e as nossas dificuldades a nível internacional e vou falar um pouquinho agora a nível nacional. A nível nacional, nós temos um backbone IP operacional, acho que todos vocês conhecem, bom, estou presunçoso aqui, estou falando em ANSP, mas digamos que ele é público. Em vermelho são as nossas capacidades que interligam o nosso POPs a 10 gigabit por segundo. Vem que nós temos 24 dos 27 estados, nós estamos chegando a gigabit por segundo. em azul claro ali são as localidades, os POPs, os estados em que a gente chega a 3 giga. Em vermelho, onde a gente chega a 10 giga. E, infelizmente, ainda estamos com desafios para se chegar a Roraima. Já estamos chegando em Manaus, em Fibra, por causa da Embratel que construiu aquela rota de Porto Alegre a Manaus, enfim. Então, esse alaranjado aí já é Fibra, mas é um custo muito alto, porque como a Embratel foi a primeira e a única que está chegando a Manaus vindo do sul, porque a Oi conseguiu chegar a Manaus vindo de Boa Vista e, por sua vez, usa uma banda da CanTV lá da Venezuela, paga caro e não consegue oferecer preços competitivos em Manaus. Bom, então, nosso desafio aqui a nível de Backbone é vencer esse isolamento de Boa Vista. Conseguimos, não é, a Macapá não é atendida em Fibra, não chega nenhuma Fibra em Macapá. Enquanto Manaus chega vindo de Porto Velho, muito obrigado, Porto Velho, obrigado. E também, em Boa Vista chega uma Fibra que liga Manaus a Boa Vista, não sai de Boa Vista para cima e não vai em Manaus para baixo, mas de qualquer maneira chega a Fibra e Macapá não chega a Fibra, até agora não chega a Fibra. Vai chegar, se Deus quiser, aí com o linhão do Tucuruí e Macapá e nós estamos prevendo, já conversei, a TIM que conseguiu negociar o direito de passagem. Enquanto isso, nós estamos em Macapá atendido em rádio. Temos dois enlaces de rádio. Isso mudou até que razoavelmente bem, ficamos satisfeitos, não podemos nem reclamar muito, porque estava muito pior há dois anos atrás. Bom, só para vocês saberem, nós temos rede comep, ou seja, infraestrutura de rede metropolitana, cabo ótico próprio, interligando as instituições nas três cidades, Manaus, Macapá e Boa Vista. Então, a cidade em si está muito bem em termos de infraestrutura local, mas como a gente não consegue chegar em banda, haja pesquisa cooperativa entre as instituições na mesma cidade para poder usufruir da banda de um giga. Enfim, isso daí que nós conseguimos nos últimos dois anos foi resultado de uma parceria com a Oi, resultado de um tema de anuência que a Oi para comprar Brasil Telecom, a Anatel impôs essas obrigações, enfim, nós tomamos proveito desse tema de anuência e negociamos e conseguimos esses 10 gigas com prazo de 10 anos. Isso tem sido muito bom porque descarregou os nossos custos de backbone e nós podemos agora investir na interiorização que eu vou comentar a seguir. Então, como eu comentei, isso foi possível de ser viabilizado nessa parceria da Oi. Se vocês tiverem algum interesse em entender um pouco mais, mas foi uma negociação, é resultado de uma imposição através de um ato da própria Anatel e nós tiramos proveito disso porque existia lá obrigações de P&D e nas obrigações de P&D nomeava a RNP como favorecida para usufruir das capacidades cedidas pela Oi. Bom, em resumo, a Oi apareceu na nossa vida e nós negociamos e conseguimos aprovisionar esses circuitos de 10 giga e de 3 giga. E isso com previsão de nós evoluirmos ao longo dos anos. Nós já estamos discutindo com a Oi pelo menos um teste piloto entre Rio-São Paulo e Rio e ou Rio-Belo Horizonte em 40 giga. Já discutimos com o nosso fornecedor também a sessão de placas para a gente poder fazer essa. Então, eu até espero nos próximos 12 meses nós já estarmos fazendo testes de um desses enlaces em 40 giga. Bom, uma outra parceria que nós estamos consolidando é com a Telebrás. A Telebrás nós já assinamos um acordo, temos um acordo com eles, é um acordo guarda-chuva e estamos discutindo termos de ajuste que são aditivos a esse acordo. Este, especificamente, que eu vou falar aqui agora neste momento, ele não está assinado, mas nós já discutimos, minutamos, mas há ainda as diferenças. Basicamente, nós entendemos que, como nós estamos muito dependentes da Oi e realmente nós temos problemas no Nordeste, por incrível que pareça aquela região ali, quando se fala Belo Horizonte a Fortaleza e Belo Horizonte a Salvador, no PowerPoint fica maravilhoso duas vias, mas ela tem um trecho ali que ela, na verdade, é uma mesma infraestrutura e torna muito fágio. Nós já tivemos, principalmente, no segundo semestre do ano passado isolamento da região Nordeste na ANP. Então, nós estamos negociando com a Telebrás de nos aprovisionar lâmidas para o nosso backbone. Então, a gente acredita que aí, nos próximos dois anos, nós teremos uma parte do nosso backbone sendo aprovisionado aprovisionados pela OE, fruto daquele resultado em termos de anuência e uma parte, na verdade, não é uma parte, circuitos de redundância, rotas alternativas, fechando mais a malha de uma maneira geral com lâmidas da Telebrás. Esse acordo, na verdade, nós estamos permutando pares de fibras que nós temos disponíveis nas redes com MEP por lâmidas do backbone da Telebrás. Onde nós temos pares de fibra. Agora, comentando um pouquinho, falei do backbone, mas, nosso maior desafio hoje na ANP não é necessariamente o backbone em si. Ele está atendendo, exceto a região Norte, em especial Boa Vista, que realmente nós temos um problema lá, que nós não estamos conseguindo atender a demanda de Boa Vista, por um problema de ciência satélite, o custo ser muito alto, enfim. Mas o nosso desafio hoje, e a gente conversa muito sobre isso na ANP, e aí vem os projetos que a gente está falando aqui, é da interiorização. Esse slide aqui é só para ilustrar que se nós formos ver, principalmente agora, nos últimos três anos, nós temos, proliferou ou se criou muitas universidades federais em vários locais, principalmente no interior. E aumentou significativamente ou as universidades, sede ou o campus, campi, em universidades federais. Para complicar o nosso problema de atendimento, também vieram as instituições federais, as escolas técnicas federais, que viravam também instituições federais, e aí, tanto as instituições federais, vejam, nos últimos três anos foram criadas, quando as universidades federais, os campos, viraram nossa demanda. E para essa demanda, o que nós temos feito é a contratação de circuitos de longa distância das empresas operadoras aos nossos POPs. Isso vale, inclusive, para o estado de São Paulo, nas instituições federais. que nós temos aqui, nós contratamos e provavelmente Telefônica é um grande fornecedor nosso aqui para... E nós pagamos caro por isso. 2,4 MB é caro, é caríssimo. Em São Paulo, nem tanto. Quando a gente fala em Maranhão e fala em Pernambuco, os valores são muito altos. 4,8 MB são valores altíssimos. Bom, para complicar, nós, além de nossas instituições federais, nós temos um programa RUT que também prevê a interligação de hospitais universitários. Como vocês veem a nossa demanda. De novos circuitos, só para vocês saberem, esse ano nós estamos contratando 242 novos circuitos. Aqueles circuitos de 4, 8, 2 MB a gente não está contratando mais não, mas 4, 8, 16. Eu falo 4, 8, porque 4 MB mesmo é muito pouco. E fazemos upgrades de circuitos de dente. E os upgrades são assim, de 4 para 8. Não é nada de 4 para 40, não. Muito menos de 4 para 100. Bom, e aí, então, nós chegamos a um problema e nós temos que resolver esse problema da interiorização. E aí, criamos um programa temos que dar mão à panamatória, o Michael, ele está aqui para corroborar, essa ideia do batismo foi do Nelson. Ele deve ter acordado um dia e falou, bom, vamos chamar isso de veredas. Aí descobrimos que na UFMG já existe o projeto de veredas, aí mudamos de veredas novas. Bom, e temos, então, na RNP, já a institucionalidade, um projeto que se transformou numa iniciativa, porque é um projeto que se multiplicou em vários projetos, que é o nosso Iniciativa Veredas Novas. Bonito, poético. E qual é o objetivo dessa Iniciativa Veredas Novas? É atender a todas, todas as instituições federais de ensino superior, unidade de pesquisa, Embrapas, instituições federais de tecnológico, todas, até 2014, a pelo menos 100 megabits por segundo. E as instituições, a sede das instituições, como é o caso da Federal de Juiz de Fora, que é interior e é sede da instituição, Lavras, várias, enfim, eu estou lembrando de Minas, porque eu sei que tem muitas universidades federais do interior lá, mas, enfim, aí é com um giga. Então, essa é a nossa meta. Ainda que o Nelson já está começando a falar em transformar 100 megabits em um giga. Por favor, nós estamos falando todas, no Brasil inteiro. Isso é mais de 500. E aí conseguimos, estamos construindo as nossas parcerias estaduais. Eu quero mostrar para vocês o pouco, mas que a gente acredita ser significativo e nós já conquistamos com isso. É uma parceria, é uma iniciativa que nós já conseguimos o patrocínio entre aço, o MCT, MEC e o Ministério das Comunicações e das instituições, a Andifes e o Conif. Os parceiros identificados atualmente é a própria Telebrás, e aí, este, para este assunto, não da permuta do backbone da capacidade por fibra azote. Este nós não assinamos ainda. Agora, este nós já assinamos o termo. Este já está, a interiorização através da Telebrás, isso já está assinado e está andando. A Oi, nós citamos aqui porque é muito relevante a Oi ter participado conosco do fortalecimento das capacidades do backbone. E a Vivo Telefônica. Vou comentar sobre a Vivo Telefônica logo a seguir. E de parceiros estaduais. E nós estamos, a captura de parceiros estaduais. Estes que estão aqui, nós já temos acordos assinados. Se vocês veem que, por exemplo, a Etice, que é um parceiro estadual lá no estado do Ceará, ele tem já um backbone operacional. É o cinturão digital do Ceará e atende, eu acho que esse praticamente aí, por minha conta, praticamente a todas as cidades do Ceará. Então, a gente, no nível nacional, esses parceiros e a nível estadual, quando eles existem, ótimo. Quando eles não existem, a gente instiga que existam parceiros estaduais para se aproveitar da infraestrutura que aquele estado está construindo. Então, o primeiro deles, como a Telebrás, é isso. Vocês estão vendo o backbone da Telebrás? Ainda não é uma realidade, ele está esgointu, está chegando lá, mas ele está iluminando. Essa é a proposta da Telebrás. E eu não consigo atingir todas as instituições no país com a Telebrás, porque a Telebrás, a estratégia dela é atender através com o PNBL a cidade de até 50 quilômetros próximos do backbone dela. O fato é, nós já conseguimos com a Telebrás, então, identificar 222 localidades, e isso dá por volta de 300 e poucos campos, campi, de instituições, incluindo Embrapas, tudo mais, e nós estamos, então, já utilizando a Telebrás. Tem duas cidades-piloto, Anápolis e Gurupi, em Tocantins. Anápolis deve ser inaugurada agora em junho e Gurupi, em julho. Logo depois, entram três cidades, Imperatriz, Poço de Caldas e Araguaína, e aí já tem outras 30 já pré-assessoradas. Eu acredito que a Telebrás está com dificuldade de pegar marcha, ainda está em primeira, mas logo depois que ela pegar uma terceira, enfiar uma quarta, eu acho que aí no segundo semestre e primeiro semestre do ano que vem, aí nós vamos estar com umas 30, 40 localidades. Nossa intenção é em um ano, junto com a Telebrás, em 12 meses, chegar a 52 localidades que nós definimos como prioritário e 222 localidades até 2014. Esse é um projeto ambicioso, já temos recursos aprovisionados para isso, já começamos, começamos, nós já estamos passando fibra em vários locais, através da Telebrás. Uma curiosidade, em cidades que têm dois ou mais campos, nós estamos instigando a construção de uma micro-rede, comep, para interligar aquelas instituições, já prevendo, quem sabe um dia, naquela cidade, exista uma liderança que junte aquelas duas num comitê gestor e possa gerenciar isso como uma infraestrutura da própria cidade, das instituições daquela cidade. Ela coloca as instituições que ela quer como instituição usuária, enfim, faz a governança daquela rede comep lá, naquele interior. Bom, e aí, para a nossa grata surpresa também, a Vivo, a Telefônica comprou a parte da Portugal Telecom na Vivo. aí a Anatel que achou interessante esse negócio de exercitar o seu poder de anuência e, oportunamente, impôs também a Vivo um termo de anuência para que a Telefônica adquirisse a portátil da Portugal. E nos chegou também da mesma forma com a Oi, não é uma obrigação de P&D, mas não deixa de ser uma obrigação, neste caso, apontando, tem os atos da Anatel lá que apontam que a RNP, então, sinto, Lopes, foi a RNP, mas poderia ter sido a AMP, se eu ficaria satisfeito do mesmo jeito. Mas, enfim, a RNP, então, receberia capacidades cedidas pela Telefônica. E estamos, neste momento, graças a Deus, em negociação final. Eu vou mostrar que já temos a lista das... São 13 localidades. Por que 13? porque foi uma discussão, porque o raio do lado do ato não dizia quantas, e a gente ficou, e a Telefônica achava que era 12, e nós achando que eram 40. Enfim, isso chega, não vamos falar muito de bastidor, 13 localidades, sem custos para a RNP, durante, estamos conseguindo cinco anos. Então, essas localidades aqui, estão aqui, com essas respectivas capacidades, e quando a gente fala Unicamp, leia-se aqui, Campinas, nós vamos ser atendidos em 40 gigas, chegando na rede de comércio de Campinas e ponendo ali todas as instituições usuárias em Campinas, serem, usufruírem dessa capacidade. Eu estou falando em 40 gigas, então, que sai de Campinas e vai até o nosso POP em São Paulo. Bom, eu resolvi colocar esse, porque realmente hoje de manhã eu recebi uma ligação da Telefônica e ela confirmou que aceitou a minuta que nós revimos. Então, eu acredito que, mas posso queimar a língua porque nós não assinamos ainda. Telefônica, em Telebrás, neste caso, já assinamos, está rolando. mas isso aqui não assinamos. Eu espero assinar a engenharia, nós vamos ter uma reunião na semana que vem, inclusive o POP de São Paulo está envolvido nisso, aqui, com a Telefônica já para discutir a forma como vai ser aprovisionado esse circuito nas respectivas localidades. Bom, falando ainda sobre veredas, como eu falei para vocês, nós temos o veredas novas traço Telebrás e temos veredas novas traço Etice. Esse veredas novas traço Etice é ação estadual. O veredas novas traço Telebrás é ação federal a nível de país. E aí, com o Etice também fizemos uma parceria e estamos usando o cinturão digital do Ceará, que é um belo, uma bela infraestrutura ótica que eles construíram para atender e aí eu digo para vocês todas, todas as instituições, nossas instituições usuárias lá no Ceará serão atendidas e eu espero nos 12 próximos meses através do cinturão digital. Isso não é sem dor. Nós estamos construindo última milha, nós estamos comprando equipamentos para turbinar o cinturão digital do Ceará e investindo ali e ir em uma parceria e investindo e tomando proveito daquela infraestrutura do Estado. Bom, o ideal para nós é que cada Estado já tivesse o seu cinturão digital para que a gente também pudesse exercitar a mesma parceria que a gente tem com o Etice. Bom, nós não conseguimos isso com todos os Estados, mas deixa eu comentar aqui. Com o Espírito Santo, por exemplo, o Espírito Santo nós já conseguimos e isso vai ser até julho do ano que vem, nós estamos atendendo toda a grande Vitória. Estão todas as nossas instituições do interior ali nas cidades próximas à Vitória vão ser atendidas nessa parceria com a Prodeste. Devemos fazer agora também com o Navega Pará, já assinamos um acordo com eles e vamos utilizar também o Navega Pará, que é o cinturão digital lá do Pará para poder atender a todas as nossas instituições no Estado do Pará. Bom, eu falei aqui, mas acabou a minha lista. Agora, os Estados que estão faltando estão faltando mesmo. Exceto o ProSergs lá no Rio Grande do Sul, que está na bica de vir a construir uma infraestrutura estadual, os outros Estados é um problema. mas no Paraná temos solução, Santa Catarina não é tão crítico e aí vão quais são os desafios. Pernambuco, Mato Grosso, Maranhão e Mato Grosso do Sul também, enfim, e aí, claro, Amazonas, que sempre será um desafio para nós. Bom, como eu comentei, o fato é, o nosso objetivo é, nós estamos totalizando 900 campos, a serem atendidos até 2014, a serem atendidos até 2014 em 100 megas e 1 giga. 1 giga quando é a instituição, a sede da instituição. Bom, agora, descendo um nível a mais, rapidamente falando das redes comércitos. Como eu comentei, nós temos esse projeto de rede comércitos e aqui há um, tenho que destacar, na verdade, é Maceió, e aí eu não estou me lembrando de uma outra, Maceió está próximo de ser já inaugurada e Belo Horizonte e Rio, e Rio está sendo implantada, a gente está imaginando que nesse segundo semestre a gente consiga já inaugurar a rede Rio. E Belo Horizonte foi uma negociação semelhante a esta de São Paulo, é híro de fibra da Semig e também devemos ativar o final do ano. O fato é, nós temos, exceto essas duas, o resto dos estados, em todas as capitais, nós temos rede metropolitana em fibra. Isso quer dizer Porto Alegre, quer dizer Florianópolis, quer dizer Curitiba, quer dizer Salvador, Fortaleza e assim vai. E estamos também, por estímulo, como eu comentei para vocês, construindo redes com MEPs no interior. São Carlos já foi inaugurada. temos uma rede, uma infraestrutura ótica lá em São Carlos, cedemos para a municipalidade um par de fibras, cedemos, um par de fibras está lá disponível para o governo do Estado. E Campinas já está sendo implantada, a nossa expectativa é de inaugurar no primeiro semestre do ano que vem. E assim vai. Tem algumas engastalhadas, Pelotas está engastalhado, o interior de Minas também, Ouro Preto, Mariana. Esse é o mapa mostrando as redes com MEPs. Quais são os nossos, então, os próximos desafios? Como eu comentei para vocês, esse veredas novas é o nosso, talvez, o desafio maior. Nós estamos dizendo que a RNP agora precisa sujar o sapato, ele enfiar o pé no barro. Isso quer dizer, realmente, nós temos que vencer esse desafio e atender as nossas instituições usuárias, aquelas que estão no interior, porque na capital todas elas já estão a um giga, pelo menos, mas no interior, essa precariedade, nós queremos chegar a 100 mega e um giga, como eu comentei para vocês. nós estamos dizendo lá que é a nossa a caipirização da RNP. Ao mesmo tempo que a gente promove, nós somos entusiastas da construção de redes óticas de uma maneira geral, instigamos, então, havendo oportunidade, a gente instiga nas cidades a construção de redes e infraestruturas próprias, nos estados, as redes estaduais e no país. É claro, a gente apoia de uma maneira geral a construção de redes óticas se ela for para um bem maior, para ciência e tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, plano nacional de banda larga, enfim. Temos desafios, vocês percebem que à medida que a gente tem essa interiorização feita principalmente através de parceiros, não é aquele comodismo de uma Oi, uma telefônica, também não é nada cômodo cobrar delas um SLA, mas, enfim, utopicamente fosse fácil reclamar um circuito de um operador e que ela garantisse um SLA, mas, enfim, nosso desafio é que agora os nossos POPs vão ter atribuições ainda maior para poder, no caso lá do Ceará, existe um parceiro que se chama Etice, e o nosso POP não vai poder chutar o balde da Etice simplesmente reclamando porque ela não é um fornecedor, ela é um parceiro, mas não quer dizer que nós não tenhamos SLA acordado, responsabilidade e tudo mais, mas é uma outra maneira de enxergar isso daí, mas foi a maneira que a gente conseguiu para planejar e atender as nossas instituições a um custo razoavelmente baixo. Então, o nosso desafio é a participação dos POPs vai ser muito mais intensa, vai aumentar razoavelmente a responsabilidade deles, enfim, mas a gente acha que é dessa maneira mesmo que a gente vai conseguir. E a responsabilidade da RNP, principalmente para aquelas instituições que eram conectadas em circuitos das empreendedoras, a responsabilidade da RNP ficava muito cômodo, era no POP. A partir de agora em que não é uma operadora, nós estendemos as nossas responsabilidades também de uma maneira geral ao ponto final, que é o ponto de atendimento naquela instituição usuária. Isso também é um grande desafio, isso quer dizer ferramentas que a gente deve discutir, instigar através de grupos de trabalho a criar e desenvolver essas ferramentas, adaptá-las para o nosso atendimento. Então, basicamente é isso. Muito obrigado. Bem, senhores, ainda temos tempo para algumas perguntas, afora declarações de que finalmente nós encontramos alguém pior do que São Paulo para fazer rede, que são os nossos irmãos, não é? Mas, tirando essa constatação, perguntas para o Eduardo aí sobre a coisa? Já está aí, eu tinha uma pergunta, fiquei feliz que saiu esse acordo com a telefônica, então já temos aí, que é uma, hoje talvez, o principal nó nosso aqui no Estado é a... Não, não, você falou que aqui é o da telefônica, não está? Ah, não está assinado, está certo, está acordado, mas já é uma boa notícia de qualquer modo, ter uma anuência deles, porque Campinas, São Paulo, é hoje, fora da capital, o nosso maior nó. Aqui na capital, você falou, comentou do papel dos POPs, que vocês terão agora, dado que estarão trabalhando com parceiros e não com fornecedores, nós aqui na capital hoje, temos um problema temos esse problema com os fornecedores, quer dizer, são fornecedores, existe um SLA, e isso é totalmente inútil, não é? Nós, de modo que só digo a vocês bem-vindos ao clube, não é? E não que isso nos deixe mais felizes, não é? Mas muito obrigado pela tua presença, esclarecedor aqui, mostrando esse quadro, você falou, todo mundo conhece, a gente é assim, essa interação com a RNP, nós temos, nós conhecemos, mas é que nem computador, o computador do Manuel, assim, a gente tem uma vaga ideia, na verdade, uma vaga lembrança de como isso funciona, não é propriamente que a gente conhece, então é legal a gente estar atualizado, e eu espero contar com vocês aí, essas reuniões serão semestrais, espero contar com vocês, sempre ajudando a esclarecer a comunidade aqui. Muito obrigado, Pedro. Me ajude aí a construir a rede estadual de São Paulo para a gente pegar uma carona e... Nós aqui em São Paulo... Viu? Só 13 localidades, e agora? E o resto? O que eu faço? De qualquer maneira, São Paulo tem muita infraestrutura, tem razoavelmente boa infraestrutura, tem vários outros provedores, e a gente espera utilizá-los, mas não está equacionado São Paulo o restante, não. É, nós aqui em São Paulo, Eduardo, nós temos o nosso problema aqui, nós temos bastante infraestrutura, mas nós temos uma absoluta falta de legislação sobre o assunto. Então, qualquer coisa que não esteja já pronta, é uma dor de cabeça terrível para você conseguir. O pessoal da Unifesp aqui, por exemplo, eles estão espalhados pela Vila Mariana, e você diz assim, pô, mas é trivial, o terreno é plano, às vezes é só atravessar uma rua, mas você não consegue a licença. Nós, nós tivemos, nós tivemos experiência aqui no Quarteirão da Saúde, o primeiro link nosso que atravessou a rua, o Massola fez no domingo de manhã, que ele trouxe a equipe da telefonia da USP e atravessou a rua clandestinamente no domingo de manhã. E, quer dizer, isso é uma coisa que você pode fazer uma vez, num lugar, mas você não pode transformar isso na sua prática de rede. Isso não funciona desse jeito, é o grande galho que a gente tem aqui. Então, é isso aí. Só para comentar, nós estamos aí curiosos, pelo menos, por aquela técnica de microvala, que promete muita coisa, promete um filete de um centímetro só de rasgo no asfalto, 30 centímetros, e nós queremos experimentar na, já até selecionamos um trecho, estamos construindo Campinas, aí tem um trechinho lá, trechinho não é tão trechinho não, mas enfim, ali perto do CTI, perto do, inclusive, onde está, ali na Estrada dos Amarais, que é, sempre, é isso mesmo, agora voltou a ser CTI. Isso mesmo, subindo ali, nós devemos fazer com a técnica de microvala. que é uma técnica que muito, apesar de ser invasiva, ou destrutiva, como é chamada, mas não é, é pouco invasiva, porque forma-se um filete, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, eu vejo aí, talvez, uma possibilidade, agora São Paulo é realmente complicado, mas enfim, um otimismo na construção de trechos metropolitanos usando essa técnica que é bastante simples, que é pouco invasiva, que faz com agilidade muito grande, e aí, quem sabe, a gente tenha lá, olha, passar pela cena madurela, uma rede, rede, falar, está vendo esse tubinho aqui, esse tubinho aqui é da ANSP, da ANSP RNP, tá bom? Obrigado. Bom, e outra coisa, Eduardo, que você comentou, você comentou de uma pena que esse contrato da telefônica saiu para a RNP, não para a ANSP, sabe que já hoje, essa, um dos aspectos que a gente não tem comentado muito sobre, raramente se comenta sobre isso, mas hoje, uma boa parte dos nossos links, nós temos, vamos dizer que nós temos, nós temos 50 e poucos usuários da rede, instituições usuárias da rede ANSP, mas dessas, nós temos umas 15, mais ou menos, grandes, e nós, dessas 15 instituições grandes, você veja, nós temos Unifesp, a Escola Técnica Federal, Unifesp aqui, né, via Nacomep, o ITA, o CTA, IPEM, o ITA, CTA, perdão, o IPEM, a Federal de São Carlos, já estão conectadas a nós, através de links que a RNP está pagando. Então, essa simbiose, quem é o dono agora, por exemplo, nós fizemos com a TIM, nós fomos, fizemos um acordo, disseram, não interessa em nome de quem está o contrato, aqui é a rede acadêmica de São Paulo, esta é a, esse é o que interessa, né, esse é o cliente de vocês. Esse está complicado. E agora tem a Unifesp com o campus ali.